Vamos seguindo, dois municípios do estado foram destaques de apreensão no final de semana. Ao todo, duas pessoas foram presas por tráfico de drogas, uma delas em Bonito e a outra na fronteira com o Paraguai em Ponta Porã. Quem traz os destaques é o Geliel, põe na tela do pulseira. Bom dia, Rodrigo, bom dia a todos que nos acompanham. Olha só, durante o final de semana, os municípios de Bonito e também de Ponta Porã foram os destaques nas apreensões. Ainda no domingo, a polícia militar prendeu um homem em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Com um homem de 49 anos, os policiais acharam ainda uma porção de cocaína guardada em um saco plástico, além de um montante superior a R$ 2.500. O autor confessou que realmente estava vendendo drogas naquele local e que inclusive já teria comercializado entorpecentes a outras pessoas. Ele foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, o qual foi conduzido à delegacia de polícia civil da região. E ainda no sábado, na cidade de Ponta Porã, a polícia militar rodoviária apreendeu 68 tabletes e 4 volumes de maconha, totalizando 70 quilos. Os entorpecentes foram encontrados no porta-malas de um veículo com placas de Belo Horizonte, em Minas Gerais. O condutor confessou que transportava as drogas e levaria até a capital, Campo Grande. O motorista recebeu a voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas e foi encaminhado até a delegacia de polícia civil de Ponta Porã. O prejuízo do crime foi avaliado em mais de R$ 191 mil. Mais um prejuízo muito grande para esses criminosos que atuam principalmente na fronteira. A gente sabe que é um problema bem crescente. Rodrigo, eu volto com você no estúdio.